A questão do petróleo do Rio Grande do Norte viveu dois momentos distintos. Primeiro, enquanto a Petrobras era a única a explorar o nosso petróleo. Na verdade, ao longo deste período, a Petrobras descobriu outras jazidas, as nossas, os nossos campos petrolíferos começaram a ter uma redução de produção e, felizmente, quando a Petrobras anunciou sua saída, apareceram as chamadas Junior Oil, ou seja, pequenas empresas independentes que vieram para cá e que, ao longo desses últimos três anos, têm mantido a produção de petróleo no Estado numa situação crescente. Qual o problema? É que, com a mudança de governo, houve uma decisão que é preciso ser respeitada, de que vão parar todas as vendas de ativos da Petrobras, inclusive paralisado esse programa, que tem números expressivos a funcionar. já investiu 40 bilhões de reais e oferece 300 mil empregos diretos. Pelo que eu vi do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, ele é favorável ao programa, porém, este freio de arrumação que ele procurou dar, suspendendo a venda de alguns ativos e não definindo a situação das Junior Oil, está demorando muito. E é preciso, o Rio Grande do Norte necessita que seja feita uma definição, porque uma parte do que foi suspenso é a chamada Bacia Potiguar, onde já existem algumas empresas privadas, mas foi paralisada a continuação da privatização. Professor, muito obrigada pelo seu comentário até amanhã, mas antes eu preciso lhe dar os parabéns ao vivo aqui no RNOA. Hoje é aniversário de Cassiano Arruda Câmara, vou revelar a idade que ele me disse ali na redação, 79 anos de muito crescimento, de muito conhecimento. Chamo ele todos os dias de professor Cassiano Arruda Câmara, porque ele foi meu professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, formou muitos alunos, muitos jornalistas, hoje que atuam não só no Rio Grande do Norte, mas em todo o país e até no mundo, né professor? É Cassiano falando para o mundo. Então, muito obrigada pela sua presença diária aqui com a gente, compartilhando aí dos seus conhecimentos. É o nosso mestre aqui na TV Tropical. Que o seu dia seja lindo e que venha muita paz, muita saúde e mais esperança. Você me deixa encabulado. Até amanhã.